A casa é sua, cesta é o bicho. Pois é, é quase impossível a gente calcular aí a quantidade de animais que estão abandonados nas ruas de Três Lagoas. E segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que em grandes cidades há um cão para cada cinco habitantes e que 10% desses animais estão em estado de abandono. Que triste, né? O que sinaliza a falta da conscientização da proposta da nossa entrevista de hoje, que é a posse responsável. Por isso, Totó, ter consciência da nossa responsabilidade pelo bem-estar dos animais, que são aí considerados os nossos animais de estimação, reflete na diminuição desse abandono. Além disso, é importante lembrar que quando são abandonados, os animais estão mais sujeitos às doenças, à violência e aos maus tratos. A gente vai bater um papo agora com o médico veterinário e também coordenador do CCZ de Três Lagoas, o Everton Ottoni, sobre esse assunto que é tão pertinente que todo dia é pauta aqui pra gente, que é a posse responsável. Bom dia, Everton, seja bem-vindo ao A Casa é Sua. E eu já começo perguntando o seguinte, primeiro ponto a ser levado em conta, antes de tomar a decisão da adoção ou até mesmo da compra de um animal, é a questão financeira, preciso considerar? Bom dia. Bom dia. É um prazer pra gente estar aqui no programa A Casa é Sua novamente. Adotar ou comprar um animal é de grande importância os custos financeiros. Sim, porque isso vai refletir na saúde do animal. Se ele tem profilaxia, se ele tem tudo que ele precisa de medicamentos, de prevenções a várias doenças, isso vai trazer uma vida saudável pra ele. Isso vai tirar ele de interferir na saúde pública. O que que é? Causando uma doença futura. Então, se a gente tem a profilaxia adequada, a gente vai evitar tudo isso. E aí, você que vai adotar um pet, vai comprar um pet, o que que você imagina? Vamos falar de um cão. Vamos falar de um cão, nem vamos falar do felino que o custo é menor. Vamos falar de um cão. Isso tem até uma medida profilática, que ele seja jovem. E vamos dizer que ele tá novinho, acabou de nascer, você se interessou. Tirando o que o Centro de Controle de Zoonoses oferece, gratuito, que é vacina antirrábica, exame de leishmaniose com 4 meses, remofugação, essas três coisas aqui. O custo anual deste animal, no primeiro ano de vida, que vai depender também do tamanho dele, dos quilos, mas, mediamente, tirando algumas coisas em relação à alimentação e dormitório. Tem esse custo aqui levantado por curiosidade, que é de grande importância, o tutor que vai ser o responsável sobre esse animal, em torno de 2 mil reais no primeiro ano. Então, Tatiana, é de se pensar. Não é na quantidade de animais a se ter, e sim na qualidade que você vai oferecer de vida para ele, que ele é a sua responsabilidade pura, é a responsabilidade do tutor, primeiramente, manter a vida saudável desse animal, que se tem 12 anos de vida, os animais, mas uns chegam até 18, depende. Então, tem que saber que por 12 anos, o custo inicial é mais caro, depois a gente tem as manutenções, porque as vacinas são apenas reforços, então, aí isso cai. Mas, agora, acrescenta alimentação, dormitório. Então, se vocês quiserem saber depois os detalhes, o que está incluso nesse custo levantado, é tudo que o animal precisa. Verdade. O Everton, você falou do tempo aí, que tem alguns animais, inclusive, em cativeiro, bem tratados, em 20 anos. Uma boa, né? Já aconteceu aí de casos de cães, de gatos também, dessa forma. A gente tem que levar em conta esse tempo, Everton, para adquirir um pet? Com certeza, porque a gente tem que saber a idade de estudar, de repente, até a raça que você está aí, se seja SRD, sem raça definida, como é a maioria dos animais que são adotados, que eu não vejo problema algum, um animal até se torna um pouco mais resistente, um animal que tem um cruzamento, então ele, assim, pode até viver mais do que um animal apurado de raça, porque é mais sensível a certas situações climáticas, todas essas circunstâncias, onde ele, o ambiente que ele vai viver. Opa, parece que deu um probleminha aqui na internet do Everton, ou vamos ver se... Voltou, voltou. Beleza, Everton. Cortou quando você estava falando sobre a idade dos pets e da necessidade da gente ter esse cuidado em saber, né, sobre o pet que ele vai adquirir, né? Pois é, porque a nossa idade também passa à medida que ele envelhece. Verdade. Então, como é que você se imagina daqui 10 anos? Entrando na faculdade, vai mudar de cidade, o pet vai te acompanhar? Enfim, isso tudo precisa ser levado em consideração. Everton, a gente segue aqui te perguntando agora se é importante que todos os membros ali da casa, dessa família, concordem com a decisão de ter um animalzinho em casa. Com certeza. Aí está as principais causas que a gente ouve, as queixas de pessoas que procuram o centro de controle dos zonólios, porque não quer mais o animal, porque o filho gostava e agora não gosta mais, só dá atenção para a informática, para celular, e sendo adotado por filho, depois o filho não quer. Aí se tornam divergências familiares e, consequentemente, é uma terceirização dessa adoção. Ou se a pessoa não tiver a consciência, o que vai fazer? Acabar abandonando. Então, é de grande importância que estejam todos em comum acordo sobre a adoção de animais domésticos e sobre a quantidade, que é o fundamental mais ainda, saber dos custos que virão pela frente. Legal, legal, Everton. É uma coisa também que eu acredito que a gente tem que levar nessa conta aí, nesse cálculo para se conseguir um pet. Olha, você que está nos ouvindo e nos assistindo nesse momento, olha quanta coisa a gente tem que pensar antes de pegar. Porque a gente vê, às vezes, no cestinho lá, do pessoal que está vendendo ou que está doando, eles falam, ai, que filhotinho, que coisinha linda. Mas isso cresce. Mas isso cresce. Tem uma outra coisa, viu, Everton, que tem que levar em conta também, que seria a pessoa vai ter férias, vai ter feriado, prolongado e, de repente, não agora, por causa dos protocolos de saúde, mas uma hora ela viajar. Não tem que pensar nisso também, né? Com certeza. As férias, as viagens, também é um motivo de várias reclamações, de arrombamento de casas aí com a polícia, a Secretaria de Meio Ambiente, né, que comanda os maus-tratos, pessoas que viajam e deixam o animal, às vezes, sem alimentação, não deixam o responsável terceiro, a pessoa para cuidar desse animal. Então, tudo isso é de se pensar, de se colocar na balança, tudo é bonitinho, como você disse, quando é pequenininho é cheirosinho, a boquinha é cheirosa, o animal, o pelinho está brilhoso, mas com o tempo tudo isso muda, o animal cresce, começa a ficar com mais odores, e as fezes, todo mundo acha bonitinho, mas e essa limpeza diária? O animal, às vezes, defeca duas vezes ao dia, urina, se não tem grama, se não tem terra nessa casa, nessa residência, aí vem as doenças, né, com essa sujeira esparramada, tem que ser diariamente recolhido, e essa parte ninguém gosta, né, essa parte é a parte mais difícil, que todo mundo recusa, e aí vira aquele acúmulo na casa, aquele odor quando o sol bate, aí nós temos aí flebotomínios perambulando pela noite, voando, né, aí a gente busca as doenças, a gente busca as zoonoses, e o ambiente totalmente sem sanidade total pode acontecer de se tornar esta residência com o passar do tempo. Importantíssimo levar isso em conta mesmo, viu? Everton, uma última pergunta para a gente encerrar esse nosso bate-papo, é com relação a quem pretende adotar. Tem diferença se eu escolher adotar um pet adulto ou filhote? Então, é legal a gente pegar o animal filhote porque você vai saber todo o cronograma, você vai aplicar a posse responsável em cima desse animal com todas as profilaxias de acordo com os cronogramas elaborados pelas normas veterinárias a serem seguidas. Agora, quando você pega ele adulto, não tem problema em parte, desde que você saiba o histórico desse animal. Se você não souber o histórico, não tem, pegou na rua, às vezes vai adotar, o que acontece? Vai ter que procurar um médico veterinário para fazer as medidas de acordo com a idade dele, que aí não é aquele protocolo inicial de vida que vem com várias doses e vacina, a não ser de leishmaniose, mas a gente que vai pegar no meio do caminho tem que dar seguimento. Conforme a idade, às vezes pode ser perigoso você entrar com profilaxia também e esse animal já esteja infectado aí com algum vírus, alguma coisa, você pode causar a patologia, agravar a patologia nesse animal. Então, é importante o histórico desse animal, independentemente seja de uma prole nova, que possa ser uma mãe positiva de leishmaniose e você não saber, vai saber só depois de quatro meses, então é uma surpresa. Então, tudo isso tem que estar preparado. E se ele é adulto, mais difícil ainda, porque você não sabe por onde ele passou, qual que é a história dele. Então, tem que pegar e estar responsável a se comprometer com tudo que é necessário para que mantenha a profilaxia, saúde animal e a responsabilidade desses animais que vão ser adotados aí, novos, jovens ou adultos.